Segunda Carta de João E de Jesus Cristo, Filho do Pai Não consigo dizer como estou feliz Por saber que muitos membros da sua comunidade Fazem de tudo para viver a verdade Exatamente como o Pai ordenou Mas me permitam lembrar uma coisa E não se trata de um novo mandamento Apenas de uma repetição do mandamento básico e original Amem uns aos outros Amar significa seguir os mandamentos E o mandamento que resume tudo é Orientem a vida pelo amor Essa foi a primeira coisa que vocês ouviram E nada mudou Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora Eles se recusam a crer que Jesus Cristo Foi verdadeiramente humano Um ser humano de carne e osso Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes Enganadores Anticristos Tomem cuidado com eles Para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho Quero que vocês recebam a recompensa Quem vai longe demais a ponto de ir além do ensino de Cristo Está se afastando de Deus Mas quem se apega a este ensino Permanece fiel ao pai e ao filho Se alguém mostrar que não se importa com este ensino Não o convide para casa nem o hospede Isso lhe serviria de plataforma Para que ele prossiga em seus maus caminhos Fazendo de você um cúmplice Tenho muito mais a dizer Mas prefiro não usar papel e tinta Espero estar aí em breve E ter uma conversa franca com vocês Será bom para vocês e para mim Todos nesta comunidade irmã enviam saudações E ter uma conversa franca com vocês E ter uma conversa franca com vocês